Gente, o tamanho desse pezinho dá saudade dela, dela tá dormindo no ninho. Vem, meu Deus do amor, dormiu? Bom dia, gurias, com as minhas meninas aqui, né filha? Bom dia, bom dia, mamãezinha. Pera, ela tá um grudinho com a Cecília. Eu vou deixar um take aqui pra vocês, porque eu gravei até com o celular, da Cecília soluçando e a Pérola vindo assim, ver o que que tava acontecendo com a Cecília. Tipo, mãe, o que que tá acontecendo com esse filhote de gente aí que tá pulando, né? Ela tava com soluço. Muito gracinha, gente. Pérola assim, tá um grude, sabe? Canela tá tranquilaço, tá ali, ó. Na poltrona dele, sossegado. Bem de boa. Agora a Pérola tá um grude. E a gente já imaginava que fosse assim. Ela é super companheira, super parceirinha. Cada pouco que ela vem, ela cheira. Ela vai nas coisas da Cecília, ela olha, sabe? É muito gracinha assim. Parece que ela quer acompanhar mesmo de perto. Hoje é domingo, é o quinto dia de vida da Cecília. Eu gravei um vlog anterior com os nossos dois primeiros dias em casa. E agora estou gravando o vlog do domingo. E aí eu vou gravar pra vocês, né? Eu não sei se o vlog é de um dia só, se vai ser de mais dias. Mas eu vou gravando pra vocês. Até porque eu quero deixar tudo registrado. Quero gravar muitos, muitos vídeos com a Cecília. Deixar toda a nossa rotina registrada aqui no YouTube. Que é o meu cantinho, o meu diário de dividir a vida com vocês. Minha princesa dorme. Tá dormindo bastante. A gente estava achando que a Cecília estava ficando amarelinha. Ó, ó, ó. Ó o grude. Ó o grude, mamãezinha. Ó o grude, mamãezinha. A gente estava achando que Cecília estava ficando um pouco amarela. Mas a gente conversou com profissionais e tal. E eles falaram que quando o leite desce. E o meu leite desceu ontem. Assim, mais quantidade mesmo. É que acontece. Às vezes, quando o leite desce, o bebê tem essa icterícia do leite materno. É assim que chama. Então, não é igual a icterícia que dá quando está no hospital. Que, às vezes, tem que tomar aquela luz azul, né? Nos primeiros dois dias do neném. Mas amanhã, a gente já tem pediatra. Então, amanhã, a gente já vai levar ela pra consultar. A consulta da primeira semana, né? Ela vai estar com seis dias amanhã. E aí, bens a Deus que não seja nada. Né? Que é só a minha corzinha mesmo. E ela tem uma manchinha roxinha na testa. A pediatra também da maternidade disse que é normal. Que quando eles nascem, eles nascem tudo manchadinhos mesmo. Que tudo isso a pele regula e vai saindo. Então, não é pra preocupar com nada disso. Então, tá tudo certo. Diga, minha manchinha, quando ela chora, ela fica brava. Que nem pra tomar banho. Pra tomar banho, ela fica brava. Fica uma mancha, assim, bem forte e roxa na testa, sabe? Parece que ela tá com... Tá brava com raio, assim. Chega a ficar roxa de brava. Né, princesa? Então, eu vou gravando pra vocês o nosso dia. Conversando com vocês. Contando como é que tá por aqui. E deixando registrado também pra Tami e pra Cecília do futuro. Virem assistir como foram os nossos primeiros dias em casa. Né? Minha pitoquinha já tá com cinco dias, gente. Sério, não parece. Eu queria congelar o tempo, juro. Eu queria apertar um botão e falar... Não cresce nunca, filha. Fica sempre desse tamanhinho. Por favor. Ó, já chegou a hora da princesa mamar. O papai vai acordar ela. Vai acordar devagarinho? Vamos. Papai vai acordar. Minha paixão. É um pacotinho. É um pacotinho, amor? É um pacotinho. Vamos mamar? Não. É outra telha. Essa aqui é a maior, filha. Essa aqui tem leite. Essa é a melhor, bem melhor. É pra mim. Acordar a princesa pra mamar. Vamos lá? Vamos mamar pequena? Vamos. Vamos. Oi, filhas. Minhas princesas. Minhas princesas lindonas. Mamãe? Ela tá querendo um peitinho. Quer um peitinho? Eu tô no peitinho. Já acordou? Acordou. Acordou? Já tá. Vamos acordar pra mamar, filha? Vamos acordar. Tem que mamar, meu amorzinho. Meio dia já. Você mamou só às nove. Já fazem três horas. Gente, capotada. Capotada. Anjinho. Tem que tirar a roupinha dela, senão ela não acorda, gente. Ó. Aí quando começa a tirar a roupa da pitoca, ela começa a acordar. Né, neném? Gente, tudo grande pra essa menina. Isso aqui é um tamanho RN. Olha isso aqui. Tá gigante pra mim, mamãe. Eu sou muito pituquinha. Eu sou muito pituquinha. Eu sou. Ó. Vamos mamar a vida? Gente, o tamanho dele de pezinho. O tamanho dele de pé dessa princesa maravilhosa. Ah, acordou? Vamos mamar? Ai, o chorinho, mãe. O chorinho. É. Gente, ela apaga. Ela bota o bico. O bico, não. O peito, na boca. E capota. E eu seguro ela invertida assim, ó. Porque eu ainda tô cuidando muito da pega no meu peito, sabe? Então, com essa mão aqui, ó. Eu consigo coordenar a cabeça dela. E com essa mão aqui, eu consigo segurar meu peito. Então, eu encaixo direitinho a boca dela no meu peito. Pra não ter a pega errada. A pega errada no peito é a principal coisa que machuca. O peito, o mamilo, causa fissura. Então, quando a gente sabe como fazer a pega e cuida disso, a chance de dar problema na amamentação é muito menor. Então, graças a Deus, nossa amamentação tá sendo tranquila até aqui. Mas eu sempre cuido todas as mamadas. Eu não tiro o olho da boca dela no meu peito. Porque a boquinha precisa tá bem encaixada no peito. Não é só no mamilo, é na areola inteira. Então, ela precisa tá com um bico pra pegar o peito. Se ela pega só no mamilo, é onde fere o peito. E a gente não quer um peito machucado por aqui, né, filha? Então, a mamãe dá uma massinha um pouquinho ao contrário. Aí, quando ela pega bem, né, que agora ela já pegou bem aqui, aí eu consigo inverter bem devagarinho. Arrumar a cabecinha dela aqui. E pronto. Aí eu consigo segurar com essa mão. Mas só depois que ela já pegou o peito e já tá certinha a pega dela. E mesmo assim, às vezes ela solta, eu começo tudo de novo. Eu encaixo o peito na boca dela tudo de novo. E assim a gente vai continuando, né, filha? É, ó, tirei a roupa dela, gente, tá só de perna pro ar aqui, ó. Gente, olha a perninha dela como é fininha. É muito fininha, gente. Ela é muito pituquinha. Muito, muito pituquinha. Muito tete pra crescer agora, né, meu amor? Muito tete pra engordar. É, minha vida. Gente, é um amor surreal, surreal, surreal. Eu olho pra ela e eu choro, sabe? De tanto que eu amo. De tanto que eu amo. Eu coloco ela dormindo no ninho. O ninho tá aqui, gente. Isso aqui é o ninho, ó. Dá saudade dela. Dela tá dormindo no ninho. Do meu lado e não tá no meu colo. Como é que faz, minha filha? Tô vontade de... Ai, não sei. De colocar ela assim numa bolha, sabe? Mas você tem um mundo tão lindo pra descobrir pela frente, minha princesa. Você tem tanta coisa pra descobrir nesse mundo ainda. Eu tô boba, gente. Boba, boba, boba. Quem vai tocar a falda? O paizinho. Meu amor. Tira a ramelinha do olho. Não gosta. Ela não gosta de ser manipulada. Tirei, ponto. Ponto. Tirou a ramelinha do olhinho. Vai tocar a falda? Vai tocar a fraldinha, minha vida. Ela já arrepia. Diga, arrepio com esse negócio gelado que você passou no meu olho. Né, amor? Olha a mancha dela quando ela ficar brava, ficar roxa. Vamos chorar um pouquinho? Brava. Ih, amor? Vamos chorar um pouquinho? Ai, eu não gosto. Então vamos. Vamos lá. Ó, não gosta de trocar a fralda, papaizinho? Papaizinho, nota 10, filha. É, antes de você nascer a mãe deu uma aula pra ele com uma boneca, filha. Deu certo a aula. Ainda bem que você não sabe o que eu fiz com a boneca. Deu certo, papaizinho. Deu, deu. Ai, eu não gosto de tocar a fralda. Nosso almocinho de milhões de domingo aqui em casa. Arroz, franguinho e salada. É o que tá dando pra fazer rapidão. Dia de semana a gente tá pegando uma armita. Mas daqui a pouco a vovó chega pra cozinhar pra nós e aí fica tudo certo. Quem é que vai tomar banho com o papai? Beijo na barriga. Beijo na barriguinha. Vamos tomar banho com o papai? Vamos, papai tá pronto. Quem foi que gostou de tomar banho com o paizinho? Ei, meu Deus do amor, dormiu? Ai, que gostoso. Vira, que delícia. Muito gostoso esse banho, paizinho. Bom dia. Ontem, depois do banho, coloquei Cecília pra dormir. Aí fui jantar e logo fui deitar com ela. Mas essa foi uma noite difícil para as garotas dessa casa. Não sei se a Cecília tá com dor ou com cólica. Mas ela ficou se remoendo, se remexendo, assim. A noite toda. Cecília dorme o dia inteiro no berço, no ninho. E aí, à noite, ela gosta de dormir no colo. Então, às vezes, eu amamento, deixo ela um pouquinho mais de tempo no meu colo. E essa noite, nem no colo ela tava conseguindo dormir, assim. Dava pra ver que ela tava incomodada com alguma coisa, sabe? Aí eu trocava a fraldinha, não era fraldinha. Aí eu tentei fazer de tudo. Eu embalava, eu dava peito, eu deixei sentada, deixei deitada, deixei em pezinho. Deixei de tudo quanto era jeito. E eu acho que ela tava incomodada com alguma coisa. Mas hoje a gente tem pediatra, então o bom é que a gente já investiga. E o umbigo dela caiu! Caiu! Depois eu mostro pra vocês quando eu for trocar ela. Mas curamos o umbiguinho da Cecília com seis dias de vida. Então o umbiguinho dela já caiu. Eu achei que caiu super rápido. E tô bem feliz que a gente conseguiu cuidar direitinho do umbigo e tal. Minha cara de cansada, gente. Olha essas olheiras. A pobre da mãe. Todas as outras noites tinham sido não fáceis, mas também não difíceis, assim. Tinha sido ok. Essa noite foi uma noite difícil, assim. A gente quase não conseguiu dormir direito. Nem eu, nem ela. Porque quando ela dorme, aí eu... Né? É tranquilo, assim. Mesmo que seja no colo, não tem problema. Mas o problema é que nem ela conseguiu dormir. Então dá pra ver que ela não tá legal. Mas, continuando o vlog, então. Hoje a gente vai no cartório registrar ela. A gente ainda não registrou. Depois vai fazer o teste do pezinho. Que a gente vai fazer o teste ampliado. E aí tem que ir lá no laboratório. E à tarde tem pediatra. Então, nosso dia hoje está longo e corrido. Mas bora. Bora lá. É... Ela fica o tempo todo assim, ó, gente. Se mexendo, se chutando. E não descansa. E não dorme. O tempo todo, assim, inquieta. Até enrolei ela no coeiro. Pra ela ficar, tipo, de charutinho. Mas não tem jeito, gente. Hoje não tá rolando pra mim. Hoje tá difícil ser eu. Hoje tá difícil. Vamos tocar de roupa. Vamos tocar de roupa. Fala o meu umbiguinho caiu. O meu umbiguinho caiu. Eu já tô grande. Eu já tô muito grande. Já sim. Eu não tenho mais umbigo de recém-nascido. Errei, princesa. Vocês aguentam a perfeição desse neném? Que a mamãezinha não aguenta, não. Luquinho. Pijama de elefante. Pijaminha de elefante. Laço. As roupinhas sempre dobrada. Porque tá grande ainda. Mas eu vou crescer e ficar gordinha. Eu vou ficar gordinha pra encher essas roupas tudo. É, princesa. Ai, gente. Aqui, ó. Mordeu um pernilongo nela, acredita? Na noite, perto da boquinha. Ai, que dó. Pecadinho. Que dózinho. Gente, mudanças de planos por aqui. Eu até fiz uma maquiagenzinha pra dar uma tapeada, né? Vou ver se eu consigo, pelo menos, me arrumar um pouco, assim, todo dia. Pra não ficar com aquela cara de esgotada, né, gente? A Cecília tá aqui nanando igual uma pincheja. Ó, as pernas. E, seguinte, mudança de planos. A gente ia sair hoje pra fazer o registro dela em cartório, né? Porque a gente só tem o... Aquele documento da própria maternidade, de nascido vivo, né? Mas, a gente viu que pode fazer em até 30 dias. Então, hoje, como a gente tem pediatra, tem que fazer o teste do pezinho, a gente vai deixar pra fazer o registro dela, acho que amanhã. E a gente ia sair pra fazer o teste do pezinho. A gente vai fazer o teste ampliado. Que é aquele que cobre quase todas as doenças que dá pra detectar pelo teste do pezinho, sabe? Só que a gente decidiu pedir pra uma clínica vir aqui em casa atender. Então, a gente já agendou. E aí, ao invés da gente sair e levar ela pro laboratório, que eu acho muito pior, muito mais arriscado, porque em laboratório tem um monte de vírus e coisas assim. Até porque todo mundo que tá em laboratório fazendo exame, é porque, né? Tá investigando alguma coisa ou tá... Então, eu acho que o laboratório não é um bom lugar pra ela agora com seis dias de vida. Então, a gente chamou a própria enfermeira do laboratório pra vir atender aqui em casa a domicílio. Então, ela vem hoje, final da tarde, fazer o exame do pezinho da Cecília. E a gente decidiu fazer o ampliado, né? Tem o expansivo, tem o ampliado, tem o básico. Tem... Vem vários, assim. Esse que a gente vai fazer é um que cobre 60 doenças, assim. Ele investiga 60 doenças. O básico, ele investiga 12 doenças. E aí, tem esse ampliado que investiga 60. Então, a gente decidiu fazer esse melhor, né? Que tem mais doenças investigadas pelo teste do pezinho. E aí, a gente vai sair, então, só pra ir pra pediatra mesmo. Que a gente tem pediatra depois do almoço. Acho que é duas horas a consulta. Então, a gente vai almoçar e aí depois a gente vai pra pediatra. Cecília dormiu. Mas... Eu queria tomar banho, não. Porque eu tô tomando banho toda a noite, né? Não faltei nenhum banho, assim. Mas eu queria tirar esse pijama. Que faz dois dias já que eu tô com esse pijama. Mas eu acho que eu vou deixar pra trocar só depois, na hora de sair mesmo, sabe? Com roupa de ir pra rua. Aí eu boto um vestido, alguma coisa assim. E por enquanto seguimos aqui, com a minha princesinha dormindo. E eu acho que eu vou aproveitar e tirar um cochilo com ela. Porque vai fazer falta essa noite. A mamãe tentou vir aqui pro quarto pra tirar uma sonequinha. Mas ó quem que tirou a soneca no lugar da mamãe. Só a dona Cecília tirou a soneca. A mamãe que luta e bem muito em ficar acordada. Né, princesa? É, eu tirei minha soneca. Mamãezinha não. É, é bem você. Eu fui procurar o papai. Que eu tava almoçando. E ó quem ficou aqui fora, fazendo companhia. O Canelinha. E a Pélula. A turma toda. Os três filhos. Ó os outros dois se cheirando. Agora é a vez do papai almoçar. A mamãe já almoçou. Se não tá aparecendo muito nos vlogs, vão achar que eu tô cuidando dela sozinha, amor. É ruim, hein? Tá aqui, ó, com a pitoquinha dormindo. Né? E os outros dois aqui. Fazendo companhia pro paizinho. Né, princesa? Diga, olha meu colar que lindo. O meu laço que lindão. E o outro batendo rabo nas minhas costas aqui. Ai, que preguisinha, meu amor. Que preguisinha. E ó a gravata do menino. Já é noel. Já é au au. Noel. Gostosão. Gostoso. Sovaco gostoso. Vem, princesa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quanto neném lindo nessa casa, mãe. Canto. E outro neném lindo aqui. E outro neném lindo aqui. Dois neném lindo. Aqui, aqui. Aqui e aqui. A Pérola... Olha isso, gente. A Pérola me viu. Me arranhou toda. Todinha. Ela faz cada pose. Faz. Ela é... Toda posuda. Diga, sou filha de boguleira. É ela. Sou filha de boguleira. Vamos papar? Vamos? Mamãe vai te dar almoço agora. Vamos papar? Na hora da Cecília almoçar. Né, Pérola? Pérola já papou? Não. Vamos papar, filha? Todo mundo vai papar. Olha o outro. Todo mundo vai papar. Vamos papar, cara? Vamos lá, gordão. Todo mundo vai papar. Mamãe já papou? Eu sou rindo. Muito simpática essa neném. Sim, acho que ela também quer papar. Vamos papar. Vamos papar. Gente, eu não aguento a perfeição dessa neném. E os meus vlogs vão ser sempre assim. Babando a minha cria. O sapato ficou grande, mas é porque o sapato tem que segurar a meia, porque a meia cai do pé. Aliás, só o sapato não, né? Tudo ficou grande. Olha essa mão na cintura, gente. Essa mão na cintura. Tamanho dos dedão dela, gente. Coisa mais princesa, mamãezinha. Já estamos aqui, esperando pra sermos atendidos na pediatra. Meu pacotinho lindo tá nanando. E o papai babando, né, papai? É normal, amor. Normal, princesa. A gente cuida dela depois da gente. Depois. Cara, ele volta. Meu Deus do céu. Por verdade é ela, amor? Uhum. Chono, pai. Ai, que chono. Gente, voltamos da pediatra. Tudo certo com a nossa menina, graças a Deus. Tudo certinho. Ela já cresceu 3 centímetros. Cecília tava com 44, agora tá com 47. E engordou 30 gramas depois que saiu da maternidade, né? Sempre perde um pouco do nascimento, porque eles desincham e tal. E da maternidade até agora, então ela ganhou 30 gramas. A pediatra disse que tá lindo, porque eles podem continuar perdendo peso até 15 dias. Como ela tem 6 dias, ela, além de parar de perder o peso, ela ganhou 30 gramas. Então estamos de parabéns. O TT da mamãe tem feito efeito. Então estamos bem felizes com o desenvolvimento dela. Tudo certinho, graças a Deus. E agora é só com um meizinho mesmo pra voltar lá. Então, nossa princesa tá deitadinha aqui, ó. Tá deitada aqui na cadeirinha. Tá deitadinha na cadeira, dormindo seu sono da beleza. Mas graças a Deus tudo certo. E agora eu tô esperando o pessoal do laboratório vir aqui em casa, que a gente vai fazer o teste do pezinho. Então tô esperando eles chegarem aqui em casa. Tá marcado pra daqui a pouquinho já, 4 e meia. Então uma meia horinha eles já chegam e a gente já faz o teste do pezinho. E eu não quero nem ver, porque eu acho que eu vou chorar junto com essa menina. Ai, coração da mãe não é fácil, viu? Agora é o que, Xuxu? Teste do pezinho na nossa princesa. As a young girl the feels were mine We played hard and sick for hours Raced our shadows among the pines So offshore playful and free Without a care in the world I was one rich lady Chega, acabou, acabou, acabou Tetê, mãe, tetê, pelo amor Tá roxa de brava Puxou a mãe mesmo, né? Olha a carinha roxa Meu Deus do céu Amores, vou me despedindo de vocês Espero muito que tenham gostado desse vídeo Tô gravando muitos e muitos vlogs pra vocês Pra dividir toda a minha rotina, meus dias com a Cecília aqui em casa Espero muito, muito que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo E também ativa o sininho Tá tendo vídeo aqui no canal três vezes por semana Segunda, quarta e sexta Me siga no Insta também Porque eu tô dividindo tudo com vocês por lá Lá é sempre em primeira mão, né, gente? Então o pessoal que me acompanha no Insta Tá sempre ligadinho E é isso Um beijo, Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau! 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 Is there something new?